E a minha amiga Ellen Vilela está lá acompanhando a movimentação e esse momento, momento de solenidade, momento de abertura da FEMEC. Bem-vinda, Ellen. Quem é que está com você? Fica à vontade. Boa tarde. Oi, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Eu estou com o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, secretário Tales Fernando. Secretário, muito obrigada pela participação no Balanço Geral Tarde da TV Paranaíba. Secretário, com relação a essa presença aqui, incentivo do Estado para o Berlândia e também nessa feira que já se tornou uma referência para todo mundo. Sem dúvida. Uma importância muito grande a FEMEC, uma feira de máquinas, a maior de Minas Gerais, com um potencial imenso de ser a maior do Brasil, que cresce a cada ano na sua décima edição. Nós, o governo de Minas, somos parceiros e estamos aqui juntos. Temos um estande aqui da nossa secretaria, onde as nossas vinculadas, IME, a MATÉRIA e a PAMIG, A extensão, a pesquisa e a defesa agropecuária, está aqui para estar próximo dos produtores, para ajudar nessa difusão de tecnologia, para poder que eles conheçam os nossos projetos. Projetos que estão ligados, principalmente, à questão da agricultura familiar, assistência técnica, principalmente a pesquisa aplicada no queijo artesanal, nas nossas uvas, vinhos, lá pela FEMEC. E na questão da defesa agropecuária, o IMA, que agora, com a retirada da vacinação, nós temos novos desafios. Então, essa proximidade, essa situação de a gente estar junto com o setor privado aqui, nesse mesmo evento, que é muito importante, porque o produtor rural precisa desse apoio para ter recursos e ter também tecnologia que possa investir. E é uma presença importante por conta de todos os incentivos do Estado. A presença do senhor aqui na FEMEC. A presença nossa, eu sempre venho, é a sétima edição, que eu venho seguido dessa feira, eu sempre valorizo esse tipo de iniciativa do Sindicato Rural, e essa proximidade com a FAENG tem encurtado realmente o caminho e aberto um diálogo muito melhor para a gente conhecer os problemas que o produtor rural tem lá na ponta e que a gente possa achar uma solução. Nós, a secretaria, o nosso trabalho é tirar os entraves para que o setor ande, seja ele ambiental, seja ele trabalhista, seja ele sanitário, seja ele fiscal. Nossa proposta é estar junto com o produtor para gerar renda e gerar emprego para Minas Gerais. Secretário, muito obrigada pela participação. Nós falamos com o secretário Tales Fernandes, ele que é o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, aqui na FEMEC. Rafael, eu vou andar um pouquinho, vou pedir até uma licença para o secretário. O Tiago está ali, Tiago, aqui, Balanço Geral, ao vivo, acabou nesse momento a abertura. Tiago, parabéns, um evento muito grande, 250 expositores, só a área de campo de demonstração tem 10 mil metros quadrados. É uma feira que vem mostrando toda a pujança dela ao longo dos anos e a décima edição. Boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com a nossa diretoria do Sindicato Rural e o apoio de tantas empresas, do governo do estado, do município, do governo federal, nos ajudando a realizar essa feira que gera muito emprego, que movimenta a nossa economia, que traz tecnologia, traz informação verdadeira e correta sobre o agronegócio, fala sobre inúmeras questões que nós precisamos tratar aqui dentro. Então, nós vamos ter uns painéis temáticos esse ano, o encontro das mulheres. Nós queremos valorizar as pessoas que trabalham com a gente também, além de cuidar do meio ambiente, além de incentivar, assinamos hoje aqui, inclusive, um termo de cooperação, que nós vamos revitalizar mais de 27 mil hectares de APP. E nós queremos, acima de tudo também, fazer uma discussão sobre como valorizar mais as pessoas que estão engajadas em todo o processo produtivo. Nós temos depoimento de pessoas que estão no campo hoje, que tem uma qualidade de vida muito melhor que na cidade. Então, vamos aprender com isso, vamos divulgar isso, vamos incentivar o nosso produtor rural a caminhar nesse sentido, porque esse é o caminho da prosperidade. Valorizando as pessoas, cuidando do nosso meio ambiente, produzindo alimentos saudáveis para a gente produzir, para nós brasileiros e o mundo todo. Agora, é uma grande vitrine para a Uberlândia, é uma grande vitrine para o agro, e o objetivo é esse mesmo, fomentar o negócio e fazer com que ele se movimenta ao longo dos meses, por conta dos encontros realizados aqui. Exatamente, aqui há uma prospecção de vendas muito grande, né? São mais de 250 empresas em 330 mil metros quadrados do parque. Nós temos todas as instituições financeiras aqui dentro, então nós vamos ter as melhores oportunidades do ano, em termos de disponibilidade de crédito e oferta de todas as máquinas e equipamentos que estão aí. A FEMEC tem um mote que diz que é o seguinte, é a sua melhor compra do ano, então pode vir, pode investir, pode comprar, ou então faça uma prospecção, ande, pesquise, negocie, a feira está aqui para isso. Muito obrigada, Thiago Silveira, ele que é o presidente do Sindicato Rural e é o realizador da FEMEC, décimo ano, décima edição de FEMEC, aqui em Uberlândia, é a feira, né? Que está toda, traz toda essa oportunidade de negócios e de aprendizado para o pessoal do agronegócio. Rafael, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da feira. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ellen Vilela. Agradece, por favor, o presidente do Sindicato Rural, Thiago Silveira, conversando com a gente. A Ellen também conversou com o secretário de Agricultura, o governo do estado presente na feira, isso é extremamente importante, Thales Fernandes, conversando com a gente, falando sobre a força e a valorização do agronegócio do Triângulo Mineiro, fundamental para você ter ideia da força da FEMEC e o tanto que ela é importante, principalmente em relação a negócios e conhecimento, como disse muito bem o presidente do Sindicato Rural. FEMEC, gente!